Os operadores turísticos no Tarafal de Monte Trigo, Porto Novo, em Santo Antão, pediram a recuperação das trilhas nessa localidade, que se encontram em mau estado e a pôr em risco a segurança dos turistas. Nesta altura, a situação das trilhas constitui uma grande preocupação da classe, assegurou o porta-voz dos operadores João Crisóstomo, pelo que exorta o Governo e a Câmara Municipal do Porto Novo a requalificarem esses caminhos que são muito utilizados nesta altura do ano por milhares de turistas. João Crisóstomo enumerou outras preocupações dos operadores turísticos no Tarafal de Monte Trigo, das quais se destacam ainda a construção da estrada Ponta da Tum Praia e a requalificação da ordem marítima dessa zona. Este responsável referiu-se ainda à deslocalização das bocilgas que ficam à entrada do Tarafal de Monte Trigo, regozijando-se com a medida tomada pela idealidade porto-novença há algum tempo aguardada pelos operadores turísticos. Saliente-se que a Associação dos Guias do Turismo de Santo Antão tem estado a pedir o restauro das trilhas em nome da segurança das pessoas que nelas transitam todos os dias.